É meus amigos, ó como é que nós está hoje Ó Tamo de combozinha Já explico pra vocês Depois da vinheta Aí amigos, acabamos de chegar no QG A Kombosa está aí, já tem um vídeo dela no canal aí Mostrando o dia que nós fomos funcionar o motor dela Prazer, eu sou o Paulo Rogério E tamo aqui, ó Tamo aqui com a Kombosa aqui Os cortinhos ali A cheveteira que todo mundo conhece Tem vídeo dela no canal E a Kombosa está aqui, galera E a gente trouxe ela pro QG Que a gente resolveu dar um trato nesse motor Tá? Então, deixa eu me mostrar aqui novamente A gente resolveu dar um trato no motor dela Então a gente vai tirar esse motor Né? Vamos ver porque ela está com um barulho no cabeçote A gente vai ver o que aconteceu aí no cabeçote dela Né? Ver se é prisioneiro O que que é E o alemão Vocês todos conhecem Já tem vídeo do alemão aqui no canal O alemão vai me dar uma força aí Né? Na parte ferramental E ele também tem um puta conhecimento bom em motor boxer Aí a gente vai dar um trato aqui na Oi, do bom? Vamos dar um trato aqui na Kombosa aqui Beleza? Vou mostrar pra vocês Tá? Uma Kombi 97 Modelo 98 Tá? Motor 1600 Carburada ainda Que me perguntaram Tá? Ela é carburada ainda Mas ela está bem Filezinha mesmo Você olha o carro Um carro alinhado Né? Precisa lavar Porque ela ficou muito tempo parada Tal Todos os vidros dela Tal Tem Tanto O número do chassi Como a placa Estampada Que era na época que a seguradora fazia Né? Esse serviço E é isso aí galera Estou mostrando aqui pra vocês Aí vocês vão acompanhar passo a passo aqui Da gente tirando o motor dela aqui E Dando um talento nas coisas Beleza? Galera Se você gostou Curta Compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho Olha o escort Esqueceram uma latinha em cima dele Aí ó Aí ó O escortinho Velho de guerra aqui ó Tá firme e forte aí na Nas paradas De sucesso Né? E temos mais um integrante Aqui no No grupo Que é o nosso Itamarzão Aqui Nove e cinco Aqui Que também tá com a gente aí Beleza? Vamos lá pros trabalhos Olha lá amigos Chegamos com a Kombi aqui Tá? Dá um salve alemão Ele tá montando ali o cavalete Olá Sempre me salvando E é isso Eu vou dar uma ligada rápida Na Kombi aqui Só pra vocês ouvirem o barulho Pra vocês entenderem Tá o O barulho do cabeçote Tá? O cabeçote solto Ó Eu vou deixar a mão Tô ligada Pra não esquentar Porque ainda vai tirar o motor Então galera Eu acho que deu pra perceber No vídeo Né? O Brrr Brrr Né? Que é os cilindros Que não Não tá queimando Aí aqui a gente vai fazer o seguinte Processo de desmontagem A gente vai tirar o para-choque Tirar essa saia Tá? Aí você tem que soltar os filtros Primeiramente Cabo de bateria A gente vai desmontar tudo A elétrica aqui Tá? Lá no motor atrás Os quatro parafusos Cabo do acelerador E aqui ó Com a 17 Se eu não me engano A gente vai soltar aqui O para-choque E vai começar a desmontagem Tá bom? Aí a gente vai dar uma olhada aqui Aí o escapamento Também a gente solta Ó Dá pra ver aqui ó Lá A gente vai correr Pra ver se pega a retírica Ainda aberta Pra conseguir Levar o motor Beleza galera? Vamos lá Ó galera Motor fora Escapamento Ó Tiramos os periféricos O alemão Deu um trato legal Tirou ó Os carburadores Tal Aqui já o motor No cavalete E a pica Tá aqui né Levar o motor É Dois cilindros Do lado direito Aqui ó Tá? É cilindro Ó Também tinha uma vela Aqui ó Que a gente descobriu Também tá travado Ó Então aqui Não tem muito O que fazer não Vai ir A gente vai Jogar uma água No motor E vamos marcar E vamos marcar aqui Os cilindros E vamos tirar Só que tá Isso é certeza Sempre quebra Olha lá Levar o tirão Viu? Galera ó O motor aqui ó O alemão deu um traço Aqui Deu uma lavada Ó Entendeu a luz Ó que beleza Daí agora A gente vai desmontar O cabeçote Não 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 precisa não Vai desmontar O cabeçote Pra dar uma olhada Mas a gente descobriu Que os prisioneiros Tá bom aqui Tá bom A gente vai dar uma olhada Vai ver tudo direitinho Tá bom E vamos seguindo aí Motor desmontado aqui O alemão tá dando um trato Ó como é que montaram As camisas aqui Até pro João ver Ó Meteram um silicone aqui Daí a gente vai dar um trato Também Tava vazando um óleo Danado aí Também Aí vai dar um trato Também nas camisas Já que Tá dando um trato Né Como vocês podem ver Na verdade O problema do carro Não era nem o O cabeçote solto Né Levar É um trinco Que tem no cabeçote Que mostrar pra vocês Onde o alemão Separou aqui Pra mostrar pra mim Vou pôr aqui fora Aqui no claro A gente conseguir Ver Os trinco Aqui galera Ó Agora não tem tanto sol Tá pra ver melhor Ó Viu trinco aqui ó Ó Estão todos já trincando Já E esse aqui que é do O 3 e o 4 Também ó Aqui o trinco aqui ó Deixa eu focar Viu lá galera ó Então o maior problema Né De tá fraca Né Levar Aquela Aquela fraqueza Que a gente sentia Foi o cabeçote Que Tá galera Então Juntou tudo O que parecia ser Né Prisioneiro Na verdade Os prisioneiros Eram inocentes Aí Que que o alemão Tá fazendo aqui galera ó O alemão Ele tinha esses dois Cabeçote já Aí a gente vai Pôr esses cabeçote Que eles estão Em ótimo estado ó Vocês podem ver que Num Tanto de válvula Tudo zerado E dão a lavada Os tuxinho novo Que a lataria Que a gente Deu um trato A gente não É o alemão Que deu Que eu não Estava aqui Aí ó E Vamos pra Pra montagem Primeiro e tal Vai dar um trato Nas camisas Né Já que vai fechar Como esses carros Dá Vazamento Né O tempo todo Ele Já vai dar um talento Aqui Porque do jeito Que tá aqui Galera ó Não pode Esse monte Dessa cola Aí Não dá nem Pra entender Beleza Vamos dando Continuidade Isso Isso aí ó A galera ó Mostrando aqui Que o alemão Tirou muita cola Daí já E a gente Tá com um problema Aqui Na verdade Eu não ia nem Arrancar as camisas Pra não tirar De posição Os anéis O problema É que o pino Aqui Não sai Tirou as travas Tudo O pino Não sai E É agora Que a gente Vai tentar descobrir O que A gente chegou A conclusão Que quem Mexeu no motor Anteriormente Ó Ou também Não conseguiu Tirar Aí pra não Dar vazamento O cara Pegou e Encheu de cola A camisa A camisa ó Um trabalho Que a gente Não tava contando Que tá aumentando Né É A ideia É montar direito Aqui Pra não Dar Xabu Dá pra ver Também Que já Foi Colocado Bucha Na carcaça Ó Viu Aqui Galera Ó E é Isso Aí Continuando Ó Lá Pino Todo Certinho Mas Não Não Sai Aí Eu vou Atualizando Vocês Tchau